Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma vlogzinha aqui no canal. Gente, eu já dei uma organizada na cozinha, já limpei o quintal. Hoje eu levantei, era umas sete e meia, por aí. Aí já vim, dar uma limpada no quintal, tirar as roupas que estavam no varal, que estavam começando a chover, mas não choveu não, gente. Eu achei que fosse chover, estava aqui bem fininho. Aí eu fui, tirei, coloquei naquele varalzinho de pé, né? E coloquei ali embaixo da cobertura, porque o tempo está, aquele tempo, nublado, mas não está chovendo, né? Talvez possa ser que chova mais tarde. Aí eu já tirei, porque eu não gosto de deixar roupa assim na chuva não, que eu acho que fica com cheiro ruim, né? Eu acho não, fica com cheiro ruim. Aí eu, agora eu vou limpar aqui a cozinha. Ontem não fiz janto, fiz almoço, aí o que sobrou, a gente jantou. Aí mesmo assim ainda sobrou comida, é o que eu fiz hoje. Juntei, ó, está tudo ali naquela panelinha ali, que eu juntei, que eu gosto de fazer um anguzinho para os cachorros, né? E eles comem. Aí eu fiz um anguzinho para os cachorros, aí, gente, a pia está de um lado ao outro de louça, porque tem que fazer tudo, arroz, feijão, carne, tudo, tudo. Aí as panelas estão tudo para lavar. Eu desocupei todas agora, né? E juntei o restinho de comida e fiz um anguzinho para os cachorros. Aí agora eu vou lavar essa louça, limpar toda a cozinha para poder dar início aqui ao almoço. Eu vou também aqui, gente, ó, decascar esses aempinhos aqui, ó. Comprei domingo. Comprei domingo e até agora está aqui, ó. Hoje é terça-feira e eu não decasquei o aempinho. É bom decascar, né, para poder congelar, né? Aí eu vou decascar, vou congelar e vou fazer um pouco hoje também para o almoço. Aí aqui, gente, ó, é o anguzinho que eu falo para os cachorros. Isso aqui foi o restinho que sobrou de ontem, né, da janta. Eu gosto de fazer um anguzinho para eles, mas eles comem, gente. Eles gostam demais. Aí aqui, ó, louça suja. O fogão está bem sujinho também. E olha a situação que se encontra a pia. Eu não sei nem por onde começar. Vou ter que tirar essas panelas primeiro daqui de dentro, né, para poder começar a lavar. Porque se eu for lavar assim, não tem nem como, né? Até dá para a gente lavar, só que fica ruim. Porque a pia é muito pequena. Olha como ela é pequena essa pia. Aí eu vou tirar essas panelas primeiro. Aí começo a lavar logo as louças. Aí depois eu lavo as panelas. E para lavar a panela a gente precisar do sabão, né, de pedra e o bombril. Acho que ainda tem um pedacinho aqui, mas tem. Porque não dá não. Lavar a panela sem bombril não. Aí eu vou... Essa aqui é um pedaço mesmo. Vou começar agora pela organização aqui dessa pia. Depois eu já vou limpar o fogão para adiantar o feijão, né? Tem que botar feijão no fogo. Vou guardar essas daqui. Essas daqui, ó, lavei ontem. Mesmo assim ficou com esse montoeiro aqui, né? Porque como eu tirei o resto de comida, aí as panelas estão todas sujas. Olha a situação que está esse balcãozinho aqui também, ó. Essa mesinha que eu uso como balcão, né? Essa cozinha é muito pequena, gente. Cozinha sem mesa é bem difícil, hein? Mas aí eu improvisei essa aqui pequenininha, né? Coloquei ela aqui. Organizar isso tudo. Eita, Manuela. Aqui, ó, limpar tudo, tudo. Por isso que eu já adiantei algumas coisas. Já adiantei a sala, adiantei o quintal, que o quintal estava bem bagunçado também. E agora falta só o almoço e aqui essa bagunça aqui. Transcrição e Legendas por Quintal Aqui, gente, eu já dei uma organizada aqui na pia. Tirei as panelas, né? E vou começar a lavar logo essas louças miúdas aqui. Deixa eu encher aqui esse potezinho aqui de detergente. Porque a gente comprou esse... Ah, isso aqui é chato de tirar, hein? Mas eu já tirei, já consegui tirar uma vez. Pra encher, agora eu vou tentar tirar de novo. Pra encher aqui de detergente, pra não poder lavar essa louça. Né? O sabão eu gosto de usar pra lavar as panelas, o sabão aqui, ó. Ui! Isso aqui, pessoal. E ele ensaboa bem esse detergente aqui. Deixa eu encher aqui esse potezinho aqui. Esse detergente aqui grandão, assim, a gente compra na casa de... De produtos, né? Que vende cloro. Vende cloro e vende desinfetante. Vende bastante coisa. Aí. Aproveitei e comprei esse grandão logo aqui, ó. Você tá vendo? Que ele vende bastante. Aproveitei e comprei. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going like, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Way back a year ago. Acabei de lavar toda a louça, né? Agora, gente, eu vou começar a lavar aqui as panelas. Já aguardei, tá vendo? Acho que tava aqui. Deixei só aquela tampa ali. E as colheres, tá vendo? Aí agora eu vou começar a lavar as panelas. Aí eu vou colocar esse paninho aqui, gente, ó. Pra não ficar escorregando, né? As panelas. Eu gosto de colocar um paninho aqui. E vamos começar agora a lavar essas panelas, né? Pra não poder adiantar logo o feijão. Já era pra não ter colocado o feijão no fogo. Antes de控inar logo o feijão no fogo. Waste another day. Eyes on my display. You say we need a change. And I feel that you mean it. You mean it. Mas você é so right We're losing track of time Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is laying next to you We need to slow down And raise the love we've found For you and I were safe and so And we just slow down For you and I were safe and so We were on the run Rocking around the clock Now all we need is right here in front of us In front of us So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we've found For you Vou colocar aqui Agora o feijão de fogo Para dilatar logo o feijão Para mim poder Terminar o resto das coisas Já lavei Bem lavadinho o feijão Vou colocar aqui Aí depois que ele cozinha Que eu faço o tempero dele Gente Aí eu gosto de botar ele Para cozinhar Com caldo de quinoa Tá vendo De carne E coloco também Um pouquinho de colorado Só um pouco Aí agora pessoal Eu vou De cascar aqui o aimpim Vou tentar posicionar melhor Ali a câmera gente Porque tá ruim Não sei muito De cascar a aimpim não Dizem que não é bom Deixar A aimpim cair né gente Que ela amarga né É verdade Não é ruim isso Aprender De cascar a aimpim Mamã eu tô com fome Eu tô querendo O suque da escola Mas eu não vou pegar Você já comeu quase tudo Come um Toma um Pode tomar Tomar? E eu Como é que eu vou beber? Ué Depois a gente compra um Para você levar para a escola Obrigada Você já vai Já vai entrar de férias Quinta-feira? Ela já tomou tudo gente Depois eu vou ficar perto Da férias A gente compra É minha filha Tá muito perto Aí aqui Ainda bem que aqui Tem uma barraquinha Pertinho ali Da escola dela Aí eu Compro o suquinho Para ela Quando eu vou levar Para a escola Agora eu vou De cascar Não sei se eu faço Um frango com a aimpim Ou se eu faço Um frango com a aimpim Acho que vou fazer Um frango com a aimpim né É isso mesmo Eu vou comer O que eu comprei Ele é de 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 Tomou tudo Ele é muito bom Gente Compre que ele é muito Gostoso A aimpim Tá bem branquinho Esse gente Teve uns que eu comprei Esses dias E ele tava Era o aimpim Manteiga Porque ele era Bem amarelinho Meu Deus Que a aimpim gostoso Gente Consumou muito rápido Gente E Gente Gente Compre esse suquinho aqui Porque ele é muito bom É minha filha Agora virou Propaganda de Fazendo propaganda De Não vira Mãe Eu virei Um papagaio de suco Eu espero que esse aqui Cozinhe rápido também Porque o outro Cozinhou muito rápido Aí a gente Eu congelei E Fiz cozido E frito Mas fica gostoso A aimpim frito Né mano Mano Ela gosta dele frito Tem que comer cozido também Vamos refazer com frango Fazer frango Tá Tá acabando Frango com aimpim Fica tão gostoso Acabou Pessoal Eu vou terminar de cascar aqui Porque Tô na sofrência aqui Tô sabendo nem de cascar o aimpim Terminar aqui Mamãe É leite Que leite Mano Você fica comendo tudo de uma vez Menina É Leite De mentira Tô brincando de mãe filha Sabinha Agora de cascar o resto aqui E depois eu vou colocar Um pouquinho pra cozinhar Eu acho que eu vou colocar esse aqui pra cozinhar Né E o resto eu vou de cascar E eu vou congelar Porque eu vou fazer com frango com aimpim Vou dar uma lavada nesse aqui Vai esse aqui agora Bem lavadinho Aí eu coloco pra cozinhar Só que eu não deixo cozinhar muito não Porque depois eu vou e E jogo ele dentro do frango Pra acabar de cozinhar junto com o frango Né Fazer ele bem grande assim mesmo Tá tão branquinho esse aimpim Oi amor Vamos lá botar o aimpim no fogo Pra Manu Né Manu Hã Você vai comer aimpim Deixa eu ver Ó quem que delícia Eu não quero Ah tá Quando eu frito Come que não sabe nem o que que é gente Já coloquei aqui gente Ó A batata e a cenoura Pra cozinhar Que eu vou fazer uma Uma maionese Já adiantei aqui o arroz também Já tá até secando já Ó Tá vendo Já baixei o fogo Pra esperar acabar de secar A pressão Vou só esperar acabar de sair toda a pressão Pra eu não poder Temperar aí o feijão E o frango Eu já tô refogando ele aqui ó Primeiro eu refoguei ele no alho e na cebola Aí depois E no sazão E no sazão né Coloquei até um quinoa também de carne Aí depois eu coloquei coentro É Tomate Pimentão Tá vendo Agora eu vou esperar ele acabar de refogar aqui E vou já colocar a água E vou colocar o Já vou colocar o empinho Já deu uma pré cozida aqui Tá vendo Aí eu vou Ó Tá duro ainda Por isso que eu gosto de dar uma pré cozida Que agora eu vou colocar ele no frango E ele vai cozinhando junto com o frango Eu já vou acrescentar ele lá Depois eu vou colocar a água Eu já tô quase terminando aqui o almoço Gente ó Graças a Deus Eu já tô Finalizando aqui O frango tá aqui ó A todo vapor Cozinhando Não vou pegar muito de pé Por conta Não vai embaçar né Por causa da temperatura Quintura Ó Já tá cozinhando aí o frango Aqui o arroz Já secou Depois eu vou só soltar o arroz Temperei agora o feijão Acabei de temperar o feijão Aí eu coloquei Alho Dois dentes de alho Bem grande o dente de alho Aí coloquei também Um caldo de quinoa de carne Tá vendo O alho teve uns pedaços que ficou grande ó Olha isso Eu tava ralando Mas chega no finalzinho Aí fica ruim de ralar né Mas ficou grande Ah mas tá bom Agora eu vou deixar engrossar esse caldo aí Que ficou com bastante caldo o feijão Deixa engrossar bem Aí ficou vermelhinho Tá vendo Eu coloco Um pouquinho de colorau né Nele no feijão Antes de Pra colocar pra cozinhar Aí fica bem vermelhinho E a maionese também gente Ó Deixa eu tirar isso aqui A verdurinha aqui da maionese ó Já escorri Vou deixar dar uma esfriada Pra eu não poder colocar a maionese Pessoal A comidinha ó Quase Finalizando por aí né Só esperar acabar de cozinhar Vou pegar a Manu Bora Manu Dá um banho nela Ela tá lá Eu vou mostrar como é que sim Com a varanda de lá É Ela tá lá limpando a varanda Mas Minha filha Aquela varanda não tem jeito não Minha filha Deixa eu mostrar a varanda Bora A varanda tá uma bagunça gente Eu coloco roupa lá na varanda E As bagunças sabe Que eu não tenho onde colocar Aí fica tudo na varanda Por enquanto né Mas Depois Improvisar outro lugar Eu vou tirar Quer ver Quer mostrar o que Essa bagunça O povo vai cair pra trás Olha isso aqui Tem até uma televisão aqui Velha aqui Mas com ciúme Vem ver gente Vem ver como é que Ah você quer mostrar o que O pessoal Olha aqui Eu coloquei essa Esse aqui ó Esse chinelo eu não preste mais não Tem no marapone Esse daqui é o do ursinho Que tá um pouquinho O do ursinho não preste mais não Esse chinelo aqui Ele cascou todinho É E tem E tem o da mina É Esse da mina aí é o seu Que você usa É Porque ele não tá Ó Tem brilho esse nele Mãe Vem ver aqui Deixa eu mostrar onde Que eu coloquei o negócio Que eu varrei O que que você varreu aí Cadê Calça o chinelo Olha Não Calma Bota o chinelo ali no pé Vai Esse Agora arruma esse daqui Deixa 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 Não Esse aí não é prestar mais não Esse aí ele cascou todinho É tão bonitinho Esse chinelinho Mas olha pra aqui Vem aqui Olha gente Onde que eu varrei Eu varrei aqui Ó Que menino ajudante Varreu tudo Foi Só faltou esse daqui Ó É Você é a tampinha da canetinha Joga fora Não presta mais não É Vamos lá que eu vou Fazer a maonese agora E te dar um banho Né Aqui a sala gente Ó Tá limpinha Que eu já organizei Tá vendo A sala não tem muita coisa Não Nem fica muita bagunça não Mas a cozinha A cozinha Todo santo dia Tem bagunça A sala não A sala Arrumou a capa É Bateu aí o tapete Né Que eu gosto de bater o tapete Tem que bater fora Né E depois Varro aí o chão E pronto É rapidinho Mas a cozinha Misericórdia Esse frango Eu acho que já tá bom Deixa eu ver aqui Vou pegar um garfo aqui Pra mim ver aqui Esse aí Esse aí Não cozinha muito bem não O outro Ele cozinhou rapidinho Esse aqui tá demorando Olha isso Tá duro 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 E olha que eu já tinha Colocado ele pra cozinhar Antes de colocar aqui No frango O frango já tá cozido Já tá secando Toda a água E o aí Tá duro O outro Da outra vez Que eu comprei Ele cozinhou muito rápido Bem gostoso também Esse daqui Eu não sei Nossa Vou tentar abrir aqui Ó Pra ver se ele cozinha Mais rápido Oi filho Tá minha vida E vamos se ajeitar Que já é hora de banho O feijão Gente O caldo do feijão Já tá bem Que isso Manuela Eu vou Calma aí Calma Eu vou abaixar aqui o fogo Vou colocar mais um pouco de água Pra Esperar isso aí Pra ele acabar de cozinhando Mas tem que abaixar o fogo E o feijão E o feijão já tá começando a engrossar Tá vendo Deixar mais um pouco aqui Daqui a pouco eu desligo Pra ficar com um pouco de caldo também É bom deixar engrossar Mas também deixar com caldo Porque Feijão sem caldo Não dá certo não Ó Daqui a pouco ele tá Prontinho Coloquei mais um pouco de água Gente ó Tá vendo Agora eu acho que vai dar pra cozinhar Aqui eu abri O aipim Tá vendo Agora vai dar pra cozinhar Deixa eu abrir mais isso aqui Pronto Aí coloquei mais água Aí agora dá pra cozinhar Porque já tava secando toda a água O frango já tá cozido Ó E o aipim duro Meu Deus Tem uns pedaços que até tá cozido Mas tem uns que tá duro Vou deixar cozinhar mais aqui Aí depois eu mostro aqui pra vocês Depois que tiver Tudo prontinho Agora sim pessoal Ó Já tá bem cozinhadinho Tá vendo O caldo tá bem grossinho Aí ó Finalizei já todo o almoço Arroz Feijão Eu fritei um desenpanadozinho aqui Pra Manu Ó Fritei um desenpanadozinho pra Manu Porque ela não quer comer o frango Aqui tá a maionese E um suquinho aqui ó Agora a gente vai almoçar Manu já tá aqui gente Ó Vou tomar o lanchinho na merendeira A sua toalhinha tá dentro da merendeira Não tá não Perdeu na escola Perdeu na escola Tá lá no fundo da bolsa A toalhinha aqui ó Toma Dobra ela e bota lá Vamos Manu Por aqui Olha como que tá o tempo É o céu tá muito lindo Suva Mais tarde Com certeza Tá tudo escuro Pera antes que eu ver Tá vendo Vou botar um casaquinho na mochila da Manu Espera aí Manu Que eu vou pegar um casaquinho Vamos Bora Vou levar ela Bora Manu Olha como é que tá o tempo Ó Tá frio hein É melhor botar logo o casaco né Vamos botar o casaco É o tempo tá gostoso Vamos anda Manu Ela morre de preguiça de andar gente Bora Manu Não Não quero ir mais Minha filha escolhe ali pertinho Não quero ir mais